E agora chegou o momento de ficar por dentro das notícias que envolvem a agricultura, o agronegócio. Alô, você que mora no interior de Sergipe, é hora do AgroSE. Bom dia! Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao AgroSE desta quarta-feira. Hoje a gente destaca a entrega de sementes feita pelo governo do estado para agricultores do sertão do estado. 11.500 famílias de agricultores de 31 municípios são beneficiadas. E você vai ver também! Começou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. E a safra de melão do perímetro irrigado do sertão do estado. Então não saia daí que a gente está começando! O governo de Sergipe começou a entregar ontem sementes para os agricultores sergipanos. A entrega começou no município de Nossa Senhora da Glória. E na sexta-feira, os agricultores do município de Lourdes serão beneficiados. Dona Maria Pureza chegou cedo no município de Nossa Senhora da Glória, no sertão de Sergipe, para receber as sementes de milho do governo do estado. Assentada no povoado Aningas, ela agora tem 28 tarefas para produzir alimento e viver da lavoura. A semente veio em boa hora. Antigamente o inverno não terminava, ela podia chegar. E agora não, na verdade o inverno ainda não chegou e essa semente já está aqui. O programa de distribuição de sementes certificadas, denominado Programa Sementes do Futuro, teve início este ano em Glória. O programa é uma forma de apoiar a produção de grãos dos agricultores familiares sergipanos, principalmente aqueles que vivem em condições mais vulneráveis. Chegou no momento certo, no início das chuvas, o agricultor familiar, esse é quem vai ser beneficiado. Neste ano de 2023, são distribuídas 115 toneladas de sementes selecionadas e certificadas de milho, que está chegando para 11.500 famílias de agricultores de 31 municípios. 11.500 famílias são 115 toneladas de alimento, investimento de mais de um milhão e meio de reais, e que a gente sabe que é para quem mais necessita. Na próxima sexta-feira, os agricultores de Nossa Senhora de Lourdes receberão 3,5 toneladas, os de canhoba, 500 quilos, de Itabi, 3,5 toneladas, Graco Cardoso, 2,5 toneladas. Ontem foram entregues 9 toneladas para os agricultores de Glória, 2,5 toneladas para o de Feira Nova e 8 toneladas para os agricultores de Monte Alegre. Chega num momento certo, chega num momento que a terra está sendo tombada, está entregando ainda essa semana, e isso mostra o empenho do governo do estado, mas também isso faz com que a nossa economia cresça. É muito importante para a gente aqui do sertão, para o nosso povo, chegou na hora certa. A produção de milho nas propriedades do pequeno produtor rural é basicamente para a produção de forragem, para a alimentação animal e também para a subsistência das famílias. Nós só temos que agradecer, porque o milho é a base de tudo, porque tendo milho, nós temos tudo. O milho em grão corresponde a 52% do valor da produção total da agricultura sergipana. Em 2022, Sergipe teve uma safra recorde de 887 mil toneladas de milho. Sergipe mantém-se como quarto produtor do Nordeste. São 173 mil hectares da área colhida. Eu acredito que nós vamos ter muito mais apoio, nós, o Ano do Campo, vamos ter muito mais apoio, já começando o crescimento desse ano, para poder a gente produzir e também ajudar os nossos irmãos da cidade também. Vamos agora dar um giro nas notícias que são destaque no mundo do agronegócio? A gente começa por Canidé de São Francisco. Lá no sertão do estado de Canidé de São Francisco, o técnico agrícola da Indagro manda um recadinho sobre os avanços da plantação de melão. Estamos de volta aqui no setor 1 do projeto Jacaré Curituba, no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe, para mostrar a vocês mais uma vez, hoje, com 53 dias de plantado, o melão da variedade Goldex F1. Aqui a gente faz um acompanhamento com um tensiômetro, para a gente ver os níveis de umidade do solo, para que a gente possa botar a quantidade de água exata, para não prejudicar o melão. O melão não gosta de muita umidade, então ela recebe a dose exata, para que ela possa estar nessa condição que vocês estão vendo. Roça fechada e muito uniforme. Agora vamos falar da linha completa da nutrição animal da Maratá. São suplementos de alta performance e de altíssima qualidade, com ingredientes cuidadosamente selecionados, tudo desenvolvido especialmente para complementar a alimentação que o seu rebanho precisa. E claro, inspecionado com selo de qualidade Maratá. Confira agora um recadinho da Maratá Nutrição Animal. Confiança e qualidade fazem parte da Maratá. Com a experiência de mais de 50 anos, a Maratá Nutrição Animal possui uma linha completa de suplementos para o seu rebanho. Desenvolvida para complementar a alimentação dos seus animais, de forma saudável e segura, com ingredientes selecionados, fabricação moderna e equipamentos de alta performance e tecnologia. Tudo inspecionado e com a melhor qualidade. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para seu rebanho. Já começou a campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa. Os pecuaristas sergipanos devem ficar atentos aos prazos. Começou no dia 1º de maio a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa do ano de 2023. Nesta etapa, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias, o que corresponde a 1 milhão e 300 mil animais. Sergipe está há 27 anos sem a presença da febre afitosa com vacinação e o governo do estado trabalha para avançar no status sem vacinação. Com fé em Deus e com o trabalho da Indagro, a gente, em 2024, vai estar livre da zona de febre afitosa. A gente não vai precisar mais vacinar nosso rebanho. Logicamente, os técnicos da Indagro vão ficar atentos. A campanha vai até o dia 31 deste mês. Neste período, os proprietários de animais devem vacinar o rebanho e comprovar a vacinação nos escritórios da Indagro. Cumprimos com todos os requisitos que o Ministério da Agricultura nos exige para a gente estar livre da zona de febre afitosa. Então, em 2024, com fé em Deus, estaremos livres. O Agro SE de hoje fica por aqui, mas a gente tem um novo encontro marcado na quarta-feira da semana que vem. Por enquanto, acesse as nossas redes sociais, fale com a gente pelo WhatsApp. O conteúdo completo desta edição vai estar daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse lá. A gente volta a se ver aqui, na telinha da TV Atalaia, na quarta-feira. E é claro, eu espero você. Até lá.